que isso olha só quem que tá aqui comigo é o Felipe Felipe do 3 pontos deixa até em tela cheia que honra velho Vitão eu vou virar minha câmera aqui porque eu tô realmente emocionado cara, como é que eu viro minha câmera tem como ou não tem né não tem, mas eu mesmo viro vocês merecem olha isso aqui o Madison tá aqui tá aqui atrás vocês tão vendo a cor dele né ele tá em azul e em laranja a pontinha ali em cima que vocês tão vendo ali no céu aquela pontinha luminosa é a ponta do Empire State né então cara, eu acabei de fazer um videozinho aqui curtinho Vitão porque é uma coisa icônica aqui em Nova York aqui é o coração de Manhattan né aqui é onde os novaiorquinos chamam de Me Town que é o centro é o meio da ilha de Manhattan e pra quem não sabe né o Madison Square Garden fica em cima de uma das maiores estações de metrô da cidade que é a Penn Station ou seja a gente sai literalmente dentro do ginásio já então é muito conveniente pra torcedores que moram por exemplo nos subúrbios no interior que eles vêm mesmo né então é muito bom principalmente num dia como esse de hoje que tá um ventinho tá um clima de outono já um chuvisco mas você conhece Vitão primeiro dia da temporada pra gente aqui eu não pude tá mais animado cara com certeza hoje essa parte aí eu acho que é até mais interessante te mostrar do que me mostrar cara porque eu tô chegando aqui na frente agora diga pode falar então e só de ter ali a possibilidade de ter a sua presença aí na Meca já é uma honra aqui pra gente até vou trocar aqui senão vou ficar muito pequenininho então olha aqui pronto tá bom ou não? opa tá bom ou não? aí ó com certeza deixa eu deixar você maior ou menorzinho aqui vamos fazer o contrário vou até virar aqui pronto melhorou? ó peraí melhorou vou só virar aqui pra você ficar maior ou menor aqui aí agora agora tem outro me vendo aí porra irmão isso aqui o táxi amarelo atrás irmão eu quero compartilhar com vocês a emoção de estar aqui gente porque só vocês sabem a gente sofre não é fácil torcer pra essa franquia mas o amor é muito grande cara então eu tô aqui compartilhando representando cada um de vocês então representando a comunidade New York Knicks no Brasil e vamos crescer então né a gente vê você fazendo um trabalho cara o melhor trabalho de uma de uma de uma comunidade brasileira na internet de basquete o que você faz não é fácil de verdade você sabe que não é fácil e a gente valoriza o que você faz é muito legal você trazer a galera daqui da gringa que é formador de opinião pra trazer opiniões reais cara não é achismo é a galera que vive o basquete aqui que vive a imprensa que vive a cultura a sociedade então é muito legal o que você faz porque de fato passa a experiência que eu tô sentindo aqui né então cara parabéns então a gente tem que agradecer de verdade cara não eu fico fico felizaço né cara fico felizaço com as tuas palavras aí porque cara você sabe eu falo muito com você e você sabe o quanto a gente realmente batalha pra essas coisas acontecer não é fácil não cara não nada disso aí tá acontecendo à toa o americano por si só ele é mais desconfiado com o brasileiro ele tem essa coisa né tipo que não se constrói da noite pro dia né eu não consegui no primeiro dia o que tá acontecendo não foi no primeiro dia então e é muito legal assim a gente tá cada vez a comunidade do Brasil próxima com a comunidade tanto dos Estados Unidos quanto de outros países né mas principalmente dos Estados Unidos né já que o New York Knicks é dos Estados Unidos e de Nova York né então com certeza assim é uma coisa que é muito importante cara e é muito legal por exemplo que nem hoje de você que eu também tenho que agradecer né porque você também tá dispondo o seu tempo também tá mostrando aqui pra nós aqui né a meca né que pra muitos assim nunca foram como eu né e que tem o sonho de ir né cara tem o sonho de ir tem o sonho de conhecer tem o sonho de ver um jogo do New York Knicks já combinando em off já né Vitão não com certeza com certeza e vai ser muito especial cara realmente quero realizar esse sonho vou chegar ali na frente vai falando que eu tô aqui tô aqui se eu reconhecer alguém lá eu falo lá seguinte ó irmão você é você é celebridade Vitão falou de Knicks você é celebridade cara eu quero ter eu quero ter experiência de vir no Jovem Knicks com você cara vai ser vai ser Spike Lee e Victor embaixo vai ser igual quando eu ia fazer evento de rock em Curitiba cara uma vez eu tava com a minha mulher acho que a gente andou 100 metros eu levei uma hora porque toda hora encontrava alguém tá ligado a gente chegava aqui ó tá chegando mais perto aqui já fica mais movimentado um pouquinho aqui né tem uma galera tirando foto uma galera chegando pro jogo tudo bem que é pré-temporada eu confesso que eu não sei como vai estar dentro do ginásio mas cara eu vi o jogo do Nets ontem eu tô ficando no Brooklyn né então eu vi que tinha bastante gente indo no jogo pra ver aquela pelada né Vitão pra ver a segunda divisão de Nova York Ben Simmons arrasando né Ben Simmons já começando com tudo normal irmão normal então vamos ver hoje como é que aí irmão na moral cara eu pareço criança aqui também cara aqui ó aqui já é entrada ó aqui ó eu tô perdido aqui cara aqui ó já é uma das entradas já aonde o pessoal já tá entrando e e aqui ó aqui é o metrô aqui do lado já é entrada pro garden sim que é o pessoal não tira foto tal exato é um ladinho do outro vai então cara tá um clima bom aqui é a galera tá animada então com uma certa eu tô com um amigo americano é conversei com ele ontem e ele particularmente disse que sim ele falou cara essa temporada eu tô pensando em pelo menos uns 20 25 jogos ele mora aqui obviamente tem acesso né então assim é legal ver que a galera por mais que a gente tenha de fechar um pouquinho né a gente não conseguiu trazer o Spyder não conseguiu trazer um nome tão grande eu acho que a atmosfera em volta da equipe tá sendo uma coisa boa aqui na cidade eu acho que o torcedor tá um pouquinho animado sabe de manter o RJ Barrett que é uma unanimidade entre a torcida né não precisamos descer de trocá-lo o o o o o o todo mundo tem muito expectativa muita esperança pra ver esse cara possivelmente brilhar nessa temporada e torcer que é morena você tá ligado né cara mais do que a cremosa né concordo em gênero número e grau concordo em gênero número e grau porque até você comentou das entrevistas que a gente fez tem uma que eu que eu queria destacar uma frase por exemplo do Ian Begley o Ian Begley quando eu conversei com ele Felipe um dos fatores talvez entre aspas entre aspas positivos pra essa temporada é o time não está com aquela expectativa alta igual ele estava na outra temporada o que que acontece quando tá com uma expectativa alta a pressão é muito grande a pressão em Nova York por si só já não é normal ela é maior do que o normal então e a liga em si então de repente talvez esses jogadores tendo uma um peso entre aspas menor pode ser que ele jogue mais à vontade e aquela declaração do RJ Barrett de repente pode ser que surpreenda mesmo é como eu tava falando na live aqui há dois anos atrás a gente tinha um time se você comparar os elencos era um elenco pior e e esse elenco chegou em quarto lugar tudo bem temporada da pandemia as pessoas tentam achar mil e quinhentas desculpas pro Nix ter chegado em quarto lugar ok mas a gente chegou em quarto lugar foi pros playoffs né e e eu acredito que esse time pode de repente surpreender mesmo eu fiz meu palpite cara na verdade eu chuto é que a gente faça uma campanha meio que meio a meio né tipo 41-41 de repente 42-40 né mas vai que né até é bom ir com um pouco menos de expectativa vai que isso em frente mas o que a gente tem que ter em mente Vitão é que cara obviamente a gente não vai ganhar nada nessa temporada sabe e eu acho sadio ter essa expectativa pé no chão porque talvez pela primeira vez a gente tá começando uma temporada sabendo que a gente tá na direção certa a gente tem um elenco muito promissor né a gente não se desfez dos jovens talentos que a gente tem na mão a gente não se desfez das piques que a gente tem na mão a gente não sabe tem muito talento e muita pique essa é a minha conclusão ou seja independente do lugar que a gente chega essa temporada o trabalho tá sendo construído tá sendo muito legal então cara quem sabe no meio da temporada chegando sei lá All Star Break uma franquia desesperada não sei um Phoenix Suns à vida que tá mal das pernas quer se desfazer de algum jogador ou outro a gente tem as peças pra fazer uma trade ambiciosa eu acho que é isso que é o sadio pra gente que é uma coisa que a gente nunca teve a gente nunca teve flexibilidade né então eu concordo eu queria ter o Spider no meu time eu acho que cara não é como dizer não pra esse cara mas o custo era muito alto e eu acho que o custo era o nosso futuro e aí não vale a pena então eu tô feliz que a gente tá sendo paciente uma coisa que não é comum em Nova York você sabe disso que é tudo muito corrido vocês tão ouvindo as buzinas aqui e tal mas a paciência pro sucesso a longo prazo o sucesso sustentável cara é imprescindível então eu tô feliz com a diretoria então pela primeira vez nem acredito que eu tô falando isso mas tô feliz com o que eles fizeram se fosse uma diretoria passada quando aconteceu essa história com o Danny End a gente teria de repente talvez acabado com toda a base do time pra ter um jogador ia ser um jogador muito bom ia chamar atenção com certeza que já não deu certo né quando a gente fez a mesma trade pelo Carmelo a gente fez o elenco nosso inteiro pelo Carmelo não deu certo né pelo contrário atrapalhou o futuro nosso atrapalhou até hoje a gente tá pagando o preço né de não ter fixo de não ter peças boas então cara achei muito legal achei assim seria um pecado a gente cometer o mesmo erro já tendo conseguido o Jalen Brunson vale dizer isso se eu pudesse escolher eu teria ido no Spider óbvio mas já tendo o Jalen Brunson já tendo pagado o cara eu acho gente não vamos arriscar né vamos jogar seguro vamos ver onde a gente chega esse ano vamos ver quanto desenvolve o RJ Barrett né vamos ver que salto vai ter o Obtopping a gente não sabe cara a gente não sabe vai que os caras evoluam pra caramba o teto desses caras é muito alto então então né eu tô animado demais cara eu tô animado pra ver essa molecada hoje quero ver o Topping jogar quero ver o Jerry Cossino jogar eu tô pilhado velho ó eu sei que pra esse jogo Felipe tem quatro jogadores né que dois são dúvida e dois estão confirmados que estão fora né os que estão confirmados os que estão confirmados que estão fora é o Kenton Grimes né Kenton Grimes apesar que já não é nenhuma surpresa porque ele tava usando aquela bota né nos treinos e o pessoal já tava meio que sabendo né então ele vai ser poupado outro jogador que também não joga hoje é o Jerry Colcins né que até você citou mas por um lado é bom que de repente na rotação vai poder a gente já vai poder ver o Isaiah Hartenstein o alemão que é o pivô como eu tava dizendo aqui na live totalmente diferenciado com o que a gente tá acostumado nos últimos anos exatamente então a gente nunca não conseguiu me lembrar de um stretch five como a gente chama aqui um cara que um pivô que vai chamar marcação pro perímetro que tem arremesso que tem bola de três ele oferece uma dimensão nova exato pra esse time do Knicks é eu tô curioso porque nem eu falei nas lives que ele vai abrir espaço pra jogadores que gostam de fazer drives né como por exemplo Brunson Barrett Randall né vai ser diferente de repente mas se não jogar com a primeira unidade jogar com a segunda unidade também tem jogadores que gostam né de fazer isso mas com a primeira unidade eu tenho bastante curiosidade com esses jogadores né que são jogadores que forçam bastante né os drives então eu tô curioso assim a referência que eu tenho dele que é um bom passador que é um jogador que sabe chutar diferente do Mitchell Robinson né que é um jogador mais de proteção de aro de enterrada um pivô mais clássico né exatamente ele já é um jogador que sabe inclusive até chutar de 3 não lógico no mesmo nível de um jogador que é da função que é um jogador que é um sniper mas é um pivô que chuta de 3 quanto tempo que a gente não tem um pivô que saiba chutar de 3 no Knicks eu lembro que o Ewing chegava a chutar algumas de 3 tal depois teve acho que um ou outro mas é uma peça rara né então um jogador que de repente pode ser interessante vai saber e tô curioso cara tô curioso tô curioso saber como é que o time vai se portar eu também eu tô tão animado que faltam 9 minutos pra começar eu já vou entrar já pra me localizar e aí chegando lá dentro dependendo de como é que tiver o sinal eu te chamo de novo aqui ó só dizendo você me avivo aqui e o NB League PES não tão se comunicando cara eu não sei se eu vou conseguir assistir o jogo eu tive que pedir aqui o o Rafael aqui até me mandou um link alternativo que daí talvez eu consiga porque eu vou ter que resolver porque se não for isso eu não vou conseguir cara tentei cartão tentei de tudo e tá dando erro conflito vai dar certo relaxa confia beleza mas qualquer coisa a gente vai se falando aqui lá de dentro eu vou gravar umas paradas pra você jogar no canal e tenta ligar pra gente ver um pouquinho do jogo ao vivo quem sabe né ia ser incrível beleza tá ótimo valeu irmão abraço todo mundo aí um abraço meu querido valeu valeu go new year go new year go go new year 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 O que você está fazendo? Você está me ouvindo, Felipe? Desculpe, estou me expulsando aqui. Veja só, não posso ficar mais aqui na quadra. Desculpe, estou vivo. Estou saindo aqui da quadra. Irmão, com essa música de fundo. Meu Deus do céu, cara. Esquece. Não tem problema, a gente te viu ali dentro do Garden. Até expulso eu fui aqui, galera. Vocês estão vendo que o rolê aqui é louco, gente. Aqui é... Ai, meu Deus. Gente, vocês estão tão iludidos quanto eu ou não? Eu gostei do que eu vi, cara. A gente gostou. Foi bem bacana hoje, né? Dá para medir pela lojinha. A lojinha, quando o Nix ganha, fica cheia. Então a galera está vendendo bastante hoje aqui por conta da performance. Mas o que vocês acharam? Vocês conseguiram ver alguma coisa aí? Conseguimos, conseguimos. Consegui até ver... Consegui ver até o fundo ali da quadra ali. Antes de você sair ali, deu tempo ali. Se eu pauso aqui o vídeo... A loja? Eu digo do jogo. Vocês conseguiram ver o jogo? Consegui. Teve uma parte do jogo que eu tinha um pouquinho de dificuldade porque eu fiquei conversando, cara. Eu ficava olhando e quando eu vi, deu... Putz, deixa eu voltar aqui, deixa eu prestar atenção. Aí com o Rodrigo aqui eu consegui um pouquinho mais. Ficou no lasco lá, eu fiquei conversando com ele. Ele até... Mas gostei muito, cara. Eu estava falando, Felipe. Gostei muito desse início ali do Brunson. Achei que ele teve personalidade para um primeiro jogo. O Hartenstein, não quis nem saber, tacou duas de três ali diretaça, uma em seguida quase da outra. Gostei do... O Barrett começou morno, mas depois ele deu uma esquentada no jogo. Sim, sim. E qual foi a tua visão aí dentro, você que está aí no Garden? Irmão, foi a mesma. Eu achei o começo do Brunson muito legal. É legal você ver a intensidade com a qual ele começou o jogo e como ele levou a sério essa estreia dele, né? Então deu para ver que ele estava querendo muito. Ditou o ritmo do jogo. Acho que é um destino de amador que a gente não tem há muito tempo. Então gosto muito. O Barrett, cara, eu achei que ele jogou assim... Ele estava no nível, na minha opinião, acima dos outros jogadores de tantos dois times. Eu achei que ele se segurou e na hora que ele sentiu que o time precisava dele, ele apertou o ritmo, jogou muita bola. Estou muito confiante, muito animado para ver o Barrett. O Heidenstein, cara, eu gostei muito. Deu para ver que o Thiago deixou ele jogar mesmo, né? Então ele jogou muito... A minutagem dele foi muito alta, muito seguro. Aí, jogou muito. Foi, cara, a intensidade dele no garrafão, incrível. Um cara que tomou pancada o jogo inteiro. Não sei se você dava para ver, mas eu estava atrás da quadra. Ele brigava com o Duran no jogo inteiro. Tomava cotovelada, brigava. No jogo de pré-temporada. Então eu fico animado para ver um cara raçudo nesse time, né? Na temporada regular, para fazer sombra para o Mitchell Robinson, que é um cara que, infelizmente, não dá para contar muito por causa da saúde dele, né? E o Quickly entrou bem. Achei que o Topping entrou muito bem também. O Randall eu gostei. Eu acho que... A gente falou no pré-jogo, né, Victor? Isso. O teto do Knicks passa muito pelo Randall, né? Eu acho que se ele tiver uma temporada como teve há dois anos, dá para a gente sonhar com uma coisa mais ambiciosa. Então eu gostei do jeito que ele jogou. Eu fiquei atrás do filho dele, na real. Eu fiz um vídeozinho. Fiquei. Estava a mulher dele e um filhozinho. É que o vídeo está complicado para assistir, porque não sei se você viu. Eu estava com dificuldade hoje com o NBA League Pass, com o meu notebook, com o celular. Cara, o meu celular estava quase fritando. Dá para fritar um ovo no meu celular hoje durante o vídeo. Eu consegui pegar o League Pass. Consegui pegar o League Pass, mas só no celular. Não consegui logar no meu computador. Eu saía, né? Porque eu não posso ficar em duas telas. Não deu certo. Ah, então... Estão expulsando de novo aqui, ó. Estão convidando você a se retirar. Estão sendo convidados. Mas tem um lugar que eles não vão expulsar. Preciso te fazer uma pergunta, Felipe. Felipe, preciso te fazer uma pergunta. Eu e o Rodrigo, a gente estava falando, porque a gente só tem a visão do... Desculpa, desculpa eu entrar na live aqui. Cortei você, Rodrigão. Então peço todo o tempo. Imagina, que isso, pô. Imagina. Prioridade é sua. Você está aí louco, mano. Imagina. Imagina, mano. Estou aqui na lojinha. Vamos entrar para mostrar a lojinha, Vitor? Você quer perguntar algo antes? Não, tem uma pergunta bem séria. Derek Rose, cara. Tipo, hoje foi aniversário dele. Porque... Como que ele estava? Porque o Rodrigo falou que deu seis minutos e ele saiu. Saiu. Ele depois estava na bicicleta. O que você enxergou ali do Derek Rose? Alguma coisa que dá para entender alguma coisa ou nada? Cara, honestamente, a primeira coisa que me veio na cabeça aqui eu senti meio preocupado, cara. Porque teve uma hora que ele estava na quina da quadra ali, perto da torcida. Muita gente chamando, gritando, ele não interagiu muito. Então eu não sei se ele está com um problema de fato com saúde, está meio, sabe, meio para baixo por conta disso. Mas realmente, cara, eu achei que no jogo de pré-temporada ele tinha que jogar mais, né? Achei que ficou pouco para ele. Então vamos esperar que não seja nada mais sério, cara. Porque ele é um cara que incendeia a torcida, que ele pode liderar a segunda unidade nossa, né? É um cara que foi o MVP, gente. O MVP mais novo da história, então... Né? É a experiência importante dele, né, Felipe? Vamos mostrar a lojinha, Rodrigão? Vamos lá. Vamos mostrar a lojinha? Vamos ver se eu consigo... Eu não consigo virar a minha câmera aqui, né? Mas vamos mostrar aqui, ó. Temos aqui, ó. Temos boné. Temos boné. Temos as camisetas aqui. Temos os uniformes ali atrás, essas camisas. De todas as cores. A branca, a azul... Aquela de criança que eu te falei tem aí? Vamos ver se tem para a nossa... Isabel. Para a primeira... A princesa... Nix faz o Brasil, cara. Vamos ver se a gente acha aqui. Aqui, ó. Eu quero também. Eu quero ter jersey do Nix também. Eu quero jersey. Eu quero jersey. A parte... Essa aqui tá linda. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa aqui tá maravilhosa, ó. Sim. Olha! Uau! Né? Uau! Essa tá linda. E aqui tem as clássicas, ó. Uau! Nossa! Essa preta com azul e laranja é só apaixonado, cara. Eu não tenho. Essa tá maravilhosa, ó. Nossa! Tem que ter uma dessa ainda. Alan Houston. Lindaça, né? Vamos ver a parte infantil aqui, Vitão. para ver se a gente acha alguma coisa. Olha aqui, ó. Tem uma promoção aqui, Vitão, ó. Essas aqui, ó. Ah, da... A que eu ganhei. Lembra, Rodrigo? A que eu ganhei da Nathalie. Da Nathalie, né? Pode falar uma coisa. Promoção tá 100 dólares. É sacanagem, hein? Caraca! Sacanagem, hein? Certo. É porque aqui dentro do ginásio, gente, os caras passam a faca mesmo. Não tem jeito, ó. Outra aqui que tá na promoção, ó. Ai, que lindo! Ah, assim... Isso aí. Assine a Edition do ano passado, né? Deixa eu ver o preço aqui, ó. Eu adoro essa. 99 também. Então tá azedo aqui. É tudo essa faixa. Tá azedo o negócio aqui, cara. Na internet tá 80, né? Você falou, né? Tava mais ou menos 80. A internet tá 80. A da Nike mesmo, né? Tem uma versão da Fanatics, que é uma loja licenciada aqui, que também faz os uniformes, que tá um pouco mais em conta. Eu falo assim porque, assim, a gente tem o Gomes, mas o Gomes tá aberto a falar desse infantil, porque ninguém consegue, cara. É muito difícil conseguir esse material infantil, cara. Muito difícil, cara. É difícil, então. Então é isso, cara. Mas se você quiser mesmo, conta comigo aqui pra gente fazer o rolê. Então... Você vai sexta? Então... Tentador, cara. Tentador. Eu não sei te dizer agora, mas... Tentador. Tentador. Vamos ver. Qualquer coisa vai na frente. Chega assim, ó. Tô na frente aqui do Garden aqui. Tá teu irmão aí perto. Qualquer coisa, ó. Vim, dá um oi aqui. Já fica bom, né? Imagina... Eu falo com algum... Eu falo com algum amigo aí que vai no jogo aí de Nova York. Aí tu fala, ó, Felipe, vai tá... A Ashley e Nicole Limos aí vai falar com você. Pô, já imaginou? Ô, Rodrigão, aqui é Spike Lee no topo e Vitor Hatchback logo atrás, cara. Não, a gente tem que fazer esse rolê junto aí, cara. A gente tem que fazer. Vai rolar, vai rolar. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. Vai rolar. Graças a Deus. Se Deus quiser fortalecer o rolê. Comunidade junta. Todo mundo se ajudando. Né? Vai rolar. E o Rodrigão vem junto. Ah, mas com certeza... Rodrigo, eu tô intimando, cara. Tô intimando. Até o Álvaro José, cara. Até o Álvaro José falou que... Que tá querendo entrar nessa... Nessa loucurada nossa. É... O Baiano precisa mostrar, tá? O Baiano precisa mostrar, não. O Baiano precisa mostrar, não. Eu vou entrar porque estão me expulsando aqui e voltar pra casa é uma jornada, né? Então eu vou garantir aqui. Tô tranquilo, meu querido. Mas me despeço, obviamente, antes de vocês. Quero agradecer o espaço. Espero ter contribuído um pouquinho com a transmissão hoje. Então, vou fazer um Reels pra gente depois. Tá, Vitão? E marco vocês. Tá bom? Show de bola. Show de bola. Obrigado. Gente, obrigado a vocês pelo espaço. Rodrigão, honra. Até a próxima, galera. Valeu, Filipe. Um abraço pra você, cara. Valeu demais, hein? Valeu, gente. Vamos, Nix. Vamos que eu tô imundido. Eu tô imundido. Go, Nix. Go, Nix. Valeu. Falou. Queria comentar com vocês, né? Nós temos agora uma novidade aqui com relação ao Nickfans Brasil. Que o canal agora pode ter o programa de membros, né? No YouTube. Então eu gostaria de pedir pra você, você que puder, se inscreva também, né? Seja membro. Seja membro do Nickfans Brasil. Apenas R$ 7,99 por mês. Apenas R$ 7,99. E você vai ter vantagens exclusivas. Vantagens exclusivas por ser membro do canal Nickfans Brasil. Uma delas, você vai ter grupo especial no WhatsApp. Que você vai ter as notícias sempre antes, né? Vídeos e etc. Sempre ditos antes para os membros. Benefícios que vão ser estudados ao longo do tempo. Que vão ser exclusivos pra vocês. Além de sorteios, galera. Quem for membro vai ter essa vantagem, galera. Então, bora lá. Participa e apoia o canal Nickfans Brasil, pessoal. Beleza? E aí, pessoal. Este foi mais um vídeo aqui no canal Nickfans Brasil. Espero que vocês tenham gostado, né? E como é de praxe, pessoal. Você, você mesmo que está assistindo pela primeira vez o canal Nickfans Brasil. Não se esqueça de se inscrever. Se inscreva aqui no canal Nickfans Brasil. Não esqueça, né? Você que já é inscrito, de ativar o sininho para notificação de novos vídeos. E também sempre deixar o seu like, um comentário, compartilhar com os amigos. Por que não? Para ajudar com que o canal Nickfans Brasil chegue cada vez em mais e mais pessoas, pessoal. Beleza? Conto com a ajuda de vocês, Nickfans. Um abraço! Um abraço! Um abraço!